Ok, a gente vai dar uma olhadinha aqui na descrição da atividade do Twitter. Eu fiz a atividade como se fosse um projeto de várias camadas e para orientar a implementação, que é um pouquinho extensa, o objetivo é que você complete uma camada, um módulo, antes de passar para a próxima camada. Então aqui inicialmente eu vou fazer só um overview de todos os módulos, sem nos aprofundar em nenhum deles, porque a gente vai ver cada um no seu tempo. O módulo de cadastro, o objetivo é inserir os usuários no sistema e mostrar os usuários. Isso é quando você consegue inserir e mostrar, feito. O módulo de seguir, cria um vínculo entre os usuários. Quando você manda o Goku seguir a Sara, o Goku vai colocar a Sara na sua lista de seguidos e ele tem que entrar na lista de seguidores da Sara. Tweetar é o processo onde o Goku, a Sara envia uma mensagem, a Sara posta um tweet e esse objeto tweet criado, ele tem que ir para a timeline da Sara e para a timeline de todos os seguidores da Sara. Módulo de tuitar, ok. O módulo like é a habilidade de eu pegar um tweet da minha timeline e dar um like nele, fazendo com que todos os usuários que tenham esse tweet nas suas timelines vejam que eu dei esse like. O módulo do unfollow, ele faz com que eu seja capaz de deixar de seguir um usuário. Quando eu deixo de seguir um usuário, todos os tweets desse usuário que estavam na minha timeline vão sumir. No módulo do retweet, eu tenho que ser capaz de pegar um tweet de alguém que está na minha timeline e retweetá-lo. E isso tem que ser marcado na minha timeline, na timeline dos meus seguidores, que isso é um retweet, mostrando o tweet original e o meu tweet. E no módulo de remoção, eu tenho que remover um usuário do sistema e isso implica em várias coisas. Implicam que para tirar esse usuário, eu tenho que tirar todos os vínculos, os usuários que o seguem e os usuários que ele segue. Eles têm que sair desse vínculo e eu tenho que remover os tweets dele do sistema. Na verdade, marcar os tweets como apagado. Se alguém pede a sua timeline e tinha um tweet dessa pessoa, esse tweet não vai mais aparecer. E se por acaso eu tinha um RT de um tweet desse usuário, deve aparecer, esse tweet foi removido. Então, aparentemente, são muitas coisas, mas a gente vai implementar em camadas e eu vou mostrar para vocês. Bora aqui para o módulo 1, módulo de cadastro. Para ele, você vai só precisar implementar duas classes, que é a classe do controle e a classe do usuário. Você vai criar para o controle o mapa de usuários e o método adduser e o toString do controle, porque a partir dele você vai ser capaz de mostrar o controle que em si é o sistema com os usuários, mostrar os usuários. Para o usuário, você vai precisar só criar o username, não precisa do inbox ainda, a lista de seguidos e a lista de seguidores, mesmo que você não faça os vínculos. E o toString do usuário, que vai mostrar o nome dele, a lista de seguidos e seguidores. No cadastro, no adduser, a regra é, se o usuário, se não existe nenhum usuário com esse nome, então você adiciona o usuário no sistema com esse nome. Pronto, a partir daí você já pode mostrar. Aqui a gente tem a descrição de cada um dos métodos, por exemplo, o método adduser. Se não existe um usuário com esse username, cria o usuário e arranja no mapa de usuários e eu imprimo todos os objetos usuários do sistema. A partir disso é para a gente ter esse comportamento. Você cadastra os usuários. Se você mandar, adicionar, mostrar, vai mostrar a todo mundo. O ideal é que você já faça o tratamento de exceções. Então, se por acaso você tentar adicionar um usuário que já tem esse ID, o ideal é você dizer que já existe um usuário com esse ID. Bora dar uma olhadinha aqui no módulo 2, no módulo de seguir. Para esse você vai ter que implementar o comportamento do método seguir. Então, basicamente, você vem aqui no usuário, implementar o follow. Para o follow você vai receber um outro objeto de usuário. E o seu comportamento é o seguinte. Se você... Vamos olhar aqui o follow na descrição. Se você... Você não pode seguir a você mesmo, né? Então você vai verificar se não é a você mesmo. Então você checa. Será que eu já estou seguindo esse usuário pelo username? E você olha no mapa. Se não estiver seguindo ainda, então ele entra na tua lista de seguidos. Ele entra na tua lista de seguidos. E você vai entrar na lista de seguidores do outro usuário. Então você vai fazer desse ponto following, ponto add ou ponto set, dependendo da sua linguagem, esse usuário, né? E usa o nome dele como chave. E o outro ponto followers vai setar você como seguidor dele. Pronto. Segui. Se funcionando, vai aparecer já a lista toda de seguidos e seguidores. Então a partir do momento que você segue, o Goku seguiu a Sara, já é para aparecer isso daqui. Quando você tiver os métodos de seguir funcionando e os vínculos certinhos, aí você vai para o módulo 3. Agora para o módulo do twittar. Os vínculos estão funcionando. O que você vai fazer é o seguinte. Quando a Sara faz um tweet, hoje estou triste. Esse objeto tweet, ele vai passar por várias camadas, basicamente três camadas, até chegar no destino. E aí você vai precisar implementar o inbox e o tweet. Então vamos aqui para esse método twittar. Esse objeto tweet da Sara, ele vai para a timeline do Goku e vai para a timeline da própria Sara. Porque o Goku segue a Sara. Olha, quem são os seguidores da Sara? Goku. Então, aqui está as mensagens de todo mundo que tweetou. A própria mensagem do Goku, da Tina, da Sara. E vai funcionar assim. Bora lá. Quando você cria um tweet, o tweet tem um ID único, porque ele tem que ser criado pelo controle, que é quem gerencia os IDs através desse atributo, nextTwitchID. O controle, através do método createTwitch, ele cria o objeto da mensagem, o objeto tweet, armazena esse objeto no mapa de tweets e manda, envia, entrega para o usuário fazer as entregas dos tweets. Cadê? Através aqui do sendTwitch. Então vamos lá. Primeiro você precisa de um local para armazenar esses tweets. O usuário, ele já tem a sua responsabilidade, que é fazer os vínculos. Então, quem armazena os tweets é o objeto inbox. O objeto, ele vai ter dois mapas. Um, que é a timeline dele, onde ele guarda os tweets que ele envia e recebe. E outro, o myTweets, que são somente os tweets que ele envia. Você vai precisar aqui de um método para guardar da timeline, né? StoringTimeline. E um método para obter a timeline. Então, você só precisa desses dois por enquanto aqui. Você vai precisar criar o teu objeto tweet, que por enquanto ele só precisa de três atributos. Que é o ID dele, o usuário, que é a pessoa que envia o tweet. E a mensagem irá ser enviada. Então vamos aqui andar por camadas. Camada 1, a camada do controle. Você invoca enviar tweet. A Sara está enviando um tweet com essa mensagem. Primeira parte, o que é que ele vai fazer? Username, Sara, existe? Vamos obter o username da Sara. Beleza, consegui obter o username, estou com o username na mão. Se eu não conseguir, dispara essa ação e avisa. Beleza, Sara não existe. Supondo que eu conseguir o username da Sara, eu vou para o próximo passo. Eu vou criar o tweet para ser entregue. Aí eu invoco o método criar tweet, dizendo que a Sara está criando essa mensagem. Isso daqui vai criar um objeto do tipo tweet, com o ID puxando aqui do next ID. O username vai ser a Sara e a mensagem vai ser a mensagem que ela está enviando. Ok, criei o objeto do tweet, armazeno esse objeto no mapa de tweets do controle. E esse objeto, eu peço que o objeto da Sara faça a entrega, porque é a Sara que conhece os vínculos. Então, user, use o seu método sendTweet para fazer as entregas dos tweets. Aí eu vou chamar user.sendTweet. O que o usuário aqui vai fazer no sendTweet? Ele precisa armazenar esse tweet na timeline dele, com o story timeline do próprio usuário. E ele vai fazer um laço por todos os seguidores dele. E aí, cada seguidor dele, ele também vai invocar o método story timeline para entregar na timeline de todos os seguidores. Mais para frente, você também vai poder, quando você estiver precisando do MyTweets, você também vai armazenar ele aqui no MyTweets. E aí, pronto. Fazendo as entregas, se você já tem o get timeline, você retorna uma lista com todos os seus tweets e pode mostrar essa lista, imprimir essa lista. E aí, o teu comportamento vai ser esse aqui. Você fez as entregas. Cadê? Você fez todas as entregas. Tweetar, 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 tweetar. E aí, quando eu peço a timeline do Goku, vai mostrar todos os tweets que o Goku recebeu. Ele vai receber esse daqui, que é o índice 4, porque os tweets mais recentes, eles aparecem primeiro na lista. Internet maldita. O Goku também segue a Tina. Então, ele vai aparecer o tweet 4. O tweet 3, que foi chocolate ruim. Ele segue a Sarah, vai aparecer parte do RU. Ele segue a Tina, ganhei chocolate. Ele segue a Sarah, estou triste. A Tina, na verdade, ela não segue ninguém. Então, só vai aparecer na timeline os próprios tweets dela. Então, para isso, você vai fazer toda a cadeia de implementação. O tweet sendo criado pelo controlador. Aí, no controlador, eu obtenho o usuário e o objeto do tweet. Aí, eu faço a invocação do método sendTweet. O usuário, resta só fazer as entregas na própria timeline dele e na timeline de todos os seus seguidores. E, através do inbox, eu tenho o getTimeline, que eu consigo obter toda a timeline para poder apresentar. Esse é o módulo do tweetar. Se você precisar, você ainda tem a descrição do que cada método faz. Esse aqui, por exemplo, o tweetar no createTweet do controle. Você vai criar um novo objeto tweet. Vai usar o atributo nextID para pegar o id desse tweet. Vai incrementar o nextID para que o próximo tweet tenha um id a mais. Você armazena esse tweet criado no mapa de tweets. E retorna a referência para esse tweet criado. Para que ele possa ser utilizado lá no método sendTweet. No sendTweet, você pega o usuário e utiliza o user.sendTweet, o tweet criado para que ele seja entregue. Lá no usuário, a mesma coisa. E você pode ir seguindo aqui os métodos. Vamos para o módulo do like. E esse é fácil. Você, basicamente, vai ter que alterar o objeto tweet. Agora, o teu objeto tweet vai precisar de um conjunto de usuários que vão ser os likes. Os likes vão ser o nome de todos os usuários que deram like. Para o processo de like, você vai, por exemplo, dizer que o Davi, a Sarah quer dar like no tweet 1. Então, para isso acontecer, Sarah tem que existir. 1 tem que ser um tweet que exista na timeline da Sarah. Então, você vai obter o objeto da Sarah. Dentro do objeto da Sarah, você vai pegar um tweet específico da timeline deles. Pode não existir, isso tem que disparar um erro. Obtendo esse objeto tweet, aí você vai pedir para o tweet acrescentar a Sarah na lista dos usuários que deram like. Então, passo 1, você vai dar o get user. Ok? Peguei o usuário Sarah. Passo 2, com esse usuário, você vai tentar pegar um tweet da timeline, que é o tweet que você quer. Se esse tweet não existir, tem que disparar uma exceção. Existindo, você obtém o tweet. Tendo o objeto do tweet, você vai pedir para ele dar o like na Sarah. E dar o like da Sarah é pegar o username da Sarah e adicionar dentro dessa lista, né? No caso, eu coloquei um conjunto, porque o conjunto não tem repetição, isso aí não precisa ficar fazendo a busca. É só mandar inserir dentro do conjunto o nome do usuário da Sarah. Qual é a parte interessante? Quando você faz um twittar, você só cria um objeto tweet. E você pega a referência desse objeto e coloca em todas as timelines dos usuários seguidores. Então, você tem o mesmo objeto compartilhado. Quando você dá um like, você está alterando o objeto. Então, todos os usuários que derem o seu get timeline vão ver esse objeto alterado. Então, por exemplo, quando eu dou aqui o like, e aí o Goku e a Sarah olham essa timeline, vão ter os likes aparecendo para todo mundo. O tweet está formatado assim, a gente tem o ID do tweet, quem enviou, a mensagem entre parênteses e a lista de likes entre cochete. Bora para o módulo de parar de seguir, né? Dar um follow. O unfollow, ele implica em duas ações. Eu tenho que desfazer o vínculo seguido dos seguidores e tenho que remover da timeline todos os seguidores, todos os tweets da pessoa que eu parei de seguir. Então, por exemplo, eu digo que o Goku não vai mais seguir a Tina. Se eu pedir agora para ver o sistema, eu vou ver que tanto na lista de seguidos do Goku a Tina saiu, quanto na lista de seguidores da Tina o Goku saiu. E se eu peço a timeline do Goku, todos os tweets que eram da Tina não vão mais aparecer. Para implementar isso daqui, você vai precisar de algumas adições. A primeira delas é que, depois de obter o usuário, dentro do usuário você vai implementar o método do unfollow, que você vai desfazer a costura. Você vai obter o usuário, dado o nome do usuário, você não precisa mais do objeto dele. Então, não quero mais seguir esse usuário. Beleza. Eu estou seguindo esse usuário? É a primeira pergunta. Se você está seguindo, você obtém o objeto do usuário. Você vai pegar esse objeto do usuário que você pegou. Se não tem, você vai disparar a exceção. Mas se tem, você pega esse objeto. E aí você vai removê-lo da lista de seguidos. E se remover da lista de seguidores dele. Depois disso, você vai pedir para o seu inbox, remover todas as mensagens desse usuário. Ele vai fazer o quê? Ele tem agora uma tarefa difícil, né? Porque você vai ter que lidar com essa concorrência. Você vai ter que percorrer toda a sua timeline, removendo da sua timeline todos os tweets, cujo nome do emissário é o usuário que você está removendo. E aí você pode ter um problema de concorrência. Porque você não vai conseguir, ao mesmo tempo, percorrer a lista e remover elementos da lista. Às vezes você consegue fazer isso. Mas se você tiver um problema de concorrência em relação a isso, você resolve assim. Primeira coisa, você percorre a lista inteira, o mapa inteiro, só para pegar uma lista com os IDs que você quer remover. Então pronto. Primeiro passo, monta uma lista de IDs dos tweets que eu quero remover. E depois você percorre essa lista de IDs a serem removidos, pedindo que o mapa remova todos esses tweets. E aí você não tem o problema de percorrer o mapa, removendo elementos do mapa. Ok? Então pronto. Modo unfollow resolvido. Para o módulo de retweet, você vai ter que adicionar no seu tweet a capacidade de referenciar outro tweet. Então você vai ter que ir lá no seu objeto tweet e acrescentar um atributo chamado rt. Por exemplo, que seria o tweet original, o objeto, a referência ao tweet que você está retweetando. E o teu toString da mensagem, do tweet, ele vai ter que se adaptar para, caso exista um objeto rt, ele também mostrar o rt. E isso seria interessante fazer de forma recursiva. Então, se eu tenho o que seria o toString do tweet, mostro o objeto e mostro o retweet. E aí quando ele chama o retweet, se tivesse outro, ele mostraria todos eles em cadeia, até o meu rt ser nulo. Então aqui a gente vai precisar fazer um set rt, porque você cria um tweet e dá um set rt. Para acertar quem é o retweet. O controle, ele vai precisar separar se eu estou tweetando, enviando um tweet ou enviando um rt. Porque para enviar um tweet eu preciso só do nome do usuário e da mensagem. Para enviar um rt, eu vou ter que ter o nome do usuário, o id do tweet que eu estou retweetando e a mensagem que eu quero adicionar. Eu vou precisar do seguinte passo. Primeiro, obtenho o usuário. Esse usuário existe? Beleza, eu tenho o usuário. Segundo, eu pego um tweet da timeline desse usuário. Eu só posso retweetar alguma coisa que está na minha timeline. Eu pego isso daqui com o getTweet, de dentro do inbox do usuário. Ok, consegui o objeto tweet. Ótimo, então eu já tenho o usuário e tenho o objeto tweet. Baseado nisso, eu invoco o método createTweet para criar o meu tweet com essa mensagem e esse username e um novo id. E com esse objeto tweet novo, eu dou um set tweet para fazer o vínculo desse tweet que eu acabei de criar com o tweet original, que eu estou fazendo o rt que eu já obtive. Criei esse carinha, eu guardo ele na minha lista de tweets e eu posso pedir para o usuário fazer a entrega normalmente através do método sendTweet. Porque para o usuário é indiferente a lógica se ele está enviando um tweet normal ou se ele está enviando um rt. A lógica é a mesma. Guardo na timeline dele, guardo na timeline de todos os seguidores. E aí a nossa saída esperada é para ficar assim. Por exemplo, a Sara está dando um rt no tweet 3. Olha Goku, ela não gostou do seu chocolate. E aí quando eu peço a timeline da Sara, mostra o tweet novo. Olha Goku, ela não gostou do seu chocolate. E mostra o tweet original, que é o tweet que ela está dando no rt, que é o 3. Goku não está mais seguindo a Tina, porque ele deixou de seguir a Tina aqui, eles brigaram. Mas ele ainda está seguindo a Sara. Então ele está vendo aqui o Twitter da Sara, que foi para a timeline dele. E isso tudo aqui é o toString desse cara. O toString desse cara é ele, mas se ele tem um rt, o toString do rt. Então pronto. Fez o retweet. Sucesso. Agora a gente vai para o último módulo. E o ideal é que você coloca o tratamento de exceções para os diversos casos. Você tenta olhar a timeline do Bruno, o objeto do Bruno não existe. Ele vai dizer que o Bruno não existe. Se o Goku tentar seguir o Kuririn, o Kuririn não existe. Se a Sara tentar dar um like num tweet que não está na timeline dela, o tweet não existe. E por aí vai. Bora para o último módulo. Remover um usuário. E remover o usuário envolve muitos passinhos. Que basicamente implica em encontrar um usuário, remover todos os vínculos desse usuário. Então a gente vai precisar de alguns métodos a mais. Então bora lá. Quero remover o usuário Goku, remover o usuário Sara. Passo 1. Obtenho o objeto do usuário. Ok. O usuário existe. Bora para o passo 2. Passo 2. Eu tenho que desfazer todos os vínculos. Fazer com que todas as pessoas que ele siga, ele deixe de seguir. E fazer com que todas as pessoas que o seguem, deixem de segui-lo. Preciso de desfazer os vínculos em ambos os lados. Para que ninguém mais nem siga, nem seja seguido por ele. Então vou precisar implementar o método unfollow all e reject all. Unfollow all é deixo de seguir todo mundo. E reject eu deixo de ser seguido por todo mundo. Ok. Removidos os vínculos, eu preciso ainda de uma forma de que todas as mensagens desse usuário, por exemplo, foi removido, foi banido, sei lá, sumam das timelines dos outros usuários. Como é que eu vou fazer isso? Jeito fácil, interessante. Eu coloco no tweet um atributo chamado, para mostrar se ele está deletado ou não. Certo? E aí, como eu tenho um atributo deletado, eu vou ter métodos vinculados a ele. Set deleted. Ixi, é para ter um boleano aqui. Não, pronto. Se eu marco ele como deletado, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do texto dessa mensagem. Esse tweet foi deletado. O usuário eu apago, mas o ID eu mantenho. Esse objeto vai continuar existindo. Porque esse objeto está na timeline de todo mundo. Só que eu vou marcá-lo. Tanto através do boleano, quanto através do texto. Esse boleano vai ser útil para mim em dois aspectos. Primeiro, e mais importante, é que quando eu for pedir a timeline dos usuários agora, eu posso fazer um flag aqui dentro. Pegar todos os tweets da timeline que não estão apagados. Ok? E aí, eu pulei só um passo, né? Obtive o usuário. Mandei ele deixar de seguir todo mundo. Fiz com que ele rejeitasse todos os que o seguiam, né? E eu tenho que passar por todos os tweets do My Tweets desse usuário, dizendo que eles estão deletados. Tinha esquecido desse passo, né? Esse usuário, eu vou passar por todos os tweets que estão aqui no My Tweets, que acontece toda vez que ele tweeta alguma coisa, e dizer, esse tweet está deletado, esse tweet está deletado, esse tweet está deletado. Por quê? Porque agora, quando os outros usuários forem pedir a sua timeline, que passarem por esse tweet que está com o flag de deletado, eles não incluem mais esse tweet na timeline. E, se por acaso, esse tweet era RT de algum outro tweet, não tem problema nenhum. Porque quando eu mandar imprimir o tweet, ele vai imprimir normalmente. Mas vai imprimir o quê? A mensagem que eu mudei, alterei nele. Esse tweet foi deletado. Então, bora ver como é que ficaria o comportamento. Se por acaso eu removo a Tina, a Tina sai tanto de todos os vínculos, né? Seguidos e seguidores. E se eu pedir a timeline do Goku, o tweet que era da Tina, esse tweet foi deletado. E se eu peço a timeline da Sarah, nenhum dos tweets da Tina aparece mais. Então, pode parecer que é muito grande, ou talvez muito complicado, mas se você for etapa por etapa, completando e tendo certeza que um módulo funciona antes de passar para o outro, aí você vai conseguir fazer um projeto super legal, que você possa se orgulhar e terminar o semestre bem. Então, um abraço, um cheiro e bom projeto para vocês. Então, aqui só explicando o diagrama, talvez não expliquei no começo, tudo bem. O controle é quem tem a posse, tanto dos usuários, quanto dos tweets. A gente disse que é uma relação de composição, é o controle que cria usuários e tweets, e por isso a gente tem esse loss ângulo fechadinho. O usuário tem um inbox, por isso a gente coloca uma relação de um para um, e o inbox é de um usuário. Um controle pode ter um ou vários usuários, na verdade o ideal seria de zero ou vários, porque o controle pode não ter nenhum usuário, e também pode ter zero ou vários tweets. Vou alterar isso daqui. E, por exemplo, a relação de usuário para usuário é uma agregação. O usuário enxerga, vê, se relaciona com vários outros usuários, mas ele não tem a posse do tempo de vida dos usuários. Ele tem só as referências. O interessante é que você cria a sua própria exceção, para que você possa capturá-la, e mostrar caso algum erro aconteça. Você pode dar uma olhada na descrição de todos os métodos, que estão aqui, e no final eu deixei aqui só o inscretos em C++, porque a gente tem muito ponteiro, e ponteiros inteligentes e outras coisinhas que é difícil de acompanhar só pela 1ml. Então, bom trabalho, pessoal.